Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aulinha de química, mais uma aulinha de química orgânica, funções orgânicas oxigenadas, a gente está falando sobre os fenóis, tá? Um outro grupamento, na verdade o mesmo grupamento ligado a carbono diferenciado, como assim? O mesmo grupamento hidroxila, para quem viu a função álcool, quando ligado a um carbono saturado, é classificado como álcool, como um conjunto, um composto chamado de álcool, a classe de álcool. Aqui agora os fenóis, quando você tem essa hidroxila, não mais ligado a um carbono saturado, não é só insaturado, tem que ser um carbono aromático, ou seja, ligado a um anel aromático, seja um anel aromático benzeno ou naftaleno, você tem aí então os fenóis, tá bom? Então é ligado a um carbono aromático, se é aromático já não pode ser saturado, se é aromático, tem esse ciclo, a gente já conhece, aquela bolinha no meio, aquela ressonância entre as ligações, beleza? Nomenclatura oficial, como é que a gente dá a nomenclatura de forma correta para esses caras? A gente considera esse grupamento OH como uma ramificação, veja bem, ele continua sendo prioridade nas regras da nomenclatura, só que na hora de colocar nome ele é uma ramificação, assim como outras, vai na frente com o nome, e o nome do aromático é igual ao, como ele era como hidrocarboneto, benzeno ou naftaleno, né? Ou antraceno, se você pegar como 3, mas vamos pensar em 1 e 2 que é mais tranquilo, tá bom? Aqui, um ciclo e nesse ciclo eu tenho um OH, qual é o nome? Hidroxi benzeno, preciso colocar o número 1? Não, porque é só o primeiro, tá? A gente classifica esse, que é o hidroxi benzeno, que é o primeiro fenol, como o próprio fenol, né? Lá o fenol, a substância fenol, é ele, tá bom? Que é o menor, é o menor fenol possível, é quando você tem só ele ligado a um OH, o menor aromático é o benzeno nesse caso, para a gente pensar assim, foi? Ó, tá ligado a um naftaleno, cuidado, aí naftaleno tem que ter duas posições, A posição vertical é o alfa, então esse é o alfa-hidroxi naftaleno, tá bom? Alfa-hidroxi naftaleno. Apareceu uma ramificação, então vamos lá, essa ramificação, isso aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, Então eu posso dizer que ele é o 3-metil-hidroxi-benzeno? Pode, não preciso colocar o 1 no hidroxi, hidroxi-benzeno. Posso dizer que ele é o 3-metil-fenol? Pode, não tá errado também não, tá? Posso dizer que ele é o, lembra das posições do metil? Posição 1, 2 é orto, posição 3 é 1, meta. Então eu posso dizer que ele é o meta, ou o M-metil-hidroxi-benzeno? Pode, pode. Tanto é que a gente tem aqui, ó, o orto-metil, o orto-meta, o meta-metil-hidroxi-benzeno, e aí a gente tem aqui também o para-metil-hidroxi-benzeno, tá bom? São três posições diferentes, caem bastante esses caras, e o conjunto deles são chamados os cresóis, o orto-meta e o orto-meta e o para-cresol, é o que gera a creolina, que é um produto de limpeza, tá bom? São essas três posições, é uma mistura de compostos, né, que tem a mesma fórmula, são chamados de isômeros, mesma fórmula molecular, só que são diferentes. Tá bom? Tranquilo? E aí, para a gente fechar aqui, o fenol mais conhecido é o hidroxi-benzeno, costuma muito falar sobre questões, já foi utilizado muito como pesticida, bactericida, né, ensina a medicina, até a gente entender que ele também é corrosivo. Então, assim, ao mesmo momento existem substâncias que substituem. Na indústria, tem essa utilização para síntese de novas substâncias, né, como ele é uma substância onde tem um anel aromático ligado a uma hidroxila, você tem diversas reações cabíveis e possíveis aqui para sintetizar novas substâncias, produzir algo novo. Beleza? Tranquilo? Então, esse é o grupo dos fenóis. A gente continua, então, depois com outras funções orgânicas. Tá bom? Até a próxima!